E a Revolução Farroupilhage? Como é que é esse negócio da Batalha dos Porons? Essa batalha aí... Ah, isso é uma questão bem polêmica, né? Dos soldados negros, né? Daquele... Como é que chama lá? Dos lanceiros negros, né? Dos lanceiros negros. Que foi uma sacanagem do Davi Canabal, foi? Dizem, né? Eu não... Assim, os... Muitos historiadores indicam de que ele teria feito um acordo. O que que acontece? Quando a guerra aconteceu... Pra começar, tem uma questão, né? O Rio Grande dos... O Brasil era o país... Era a maior potência escravagista do planeta Terra naquele período, né? Uma mancha terrível para o nosso país e era. Então, era um império que a grande economia girava em torno do trabalho escravo. E aqui no Sul, a questão era o charque. No Norte e Nordeste, eram as fazendas de açúcar, de cana de açúcar aqui, era o charque. As pessoas nem sabem, mas, por exemplo, um escravo que estivesse trabalhando nas fazendas do Norte e do Nordeste, no açúcar, ele tinha... Era mais bem tratado, vivia mais tempo do que vinha pra cá. Então, geralmente, quando por punição de lá, era vendido pro Sul, porque era muito insalubre as instâncias de produção de charque. Esses grandes estancieiros que começaram a Revolução, eles começaram por causa de dinheiro, né? Todo mundo briga por causa de dinheiro. Ah, mas isso aí vai ter que... Quando o meu vô morreu, cheio, barbaridade, a brigaçada que começou no velório. Então, não teve degola? Todo mundo querendo pegar os boletos menor, né? Pá, meu vô vai te contar. E olha que ele tinha terras debaixo das unhas. Agricultor. Que barba. Pois é. E aí, então, me conta... E aí, houve, então, essa maracutaia aí que o Davi... Dizem que sim, porque, na verdade, começou com os estancieiros que brigaram com o Império, eles produziam charque, então eles queriam que tivessem escravos. Mas toda uma ala jovem dessa guerra, tá? O Lucas de Oliveira, o próprio Gavião, que era o que comendava os lanceiros negros, o Garibaldi, todos eles eram abolicionistas. E aí, quando o Bento Gonçalves, ele é preso, quem proclama a república é o general Neto, que foi feito lá pelo Werner no filme do Tabajara. E o Neto proclama a república e o Neto era abolicionista. E eles lutam pela abolição. Então, quando eles estão brigando, eles... É abolição, a gente quer a abolição da escravatura. Quando eles vão perder a guerra, que não tem mais jeito, o Império diz pra eles, mas é bem capaz, que nós vamos abrir mão da nossa maior economia. Tristemente, que era o trabalho escravo e a necessidade de escravos. E aí, eles prometeram pra todos os soldados negros que lutaram na guerra, que eles, quando acabassem a guerra, se saíssem vivos, seriam livres, libertos. E era um contingente grandíssimo. E o que eles iam fazer com aquilo, com aquela promessa que eles não podiam mais cumprir? Porque o Império disse, a gente assina a paz com vocês, mas não vamos deixar eles livres. O que o Império prometeu foi que eles, então, seriam agregados ao exército imperial, já que eles estavam lutando há 10 anos, eram grandes soldados. Inclusive, trouxeram técnicas impressionantes pra guerra. E aí, ficou esse clima. E aí, dizem que o Davi Canabarro montou aquilo lá, se organizou pra que se morresse muitos, ficava um pouco mais fácil de fazer o tratado de paz. Que capítulo muito triste. Mas assim, a história é uma versão dos fatos. Eu nunca vi um julgamento sobre isso. Eu não posso dizer que é verdade, mas há muitos indícios de que teria acontecido isso. Inclusive, o Teixeira, que era o... O Teixeira, que era o Gavião, né? E ele, na série... Morre. Ele morre. Mas, na verdade, ele não morre. Morre. Mas ele não morreu na batalha. Morreu numa batalha, mas não porongos. Morreu numa batalha anterior. Ali já piorou a situação desses combatentes negros, porque ele era o grande... O Teixeira era impressionante, assim. Eu admirava. Acho que ele era um personagem incrível.